Bom dia meus amigos, Spartacus aí do seu último banho de sol da semana, para se preparar para mexer da manhã, tá tranquilo em casa, tá tranquilão porque Bolt está na muda, Grego Mineiro está na muda, Spartacus em breve também já está entrando na muda dele, então tá tranquilo aí, só vai ver a fêmea amanhã, hoje ele já começa a escutar a fêmea, mas só vai ver de perto amanhã mesmo, então tá relaxando aí, dando uma descarregadazinha e é isso aí, curta aí Spartacus no seu banho de sol, vamos meu filho, vamos Spartacus, Alimentação tranquila, só mesmo a hidrataçãozinha de leve, se alimentou muito durante a semana amanhã a gente dá uma reforçada mais um pouco na alimentação e aí 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 e aí